E você viu ontem aqui no Brasil, gente, Rio, drama de moradores de Tuque de Caxias que sofrem com a população, na verdade, com a poluição excessiva no Rio Calomber. No fim de semana, um incêndio no canal, incêndio no canal, é, isso mesmo, o Rio pegou fogo. Esse incêndio no canal destruiu casas e levou pânico às pessoas que moram nessa região. E os problemas não param por aí, não. Moradores reclamam que a água poluída entra nas casas quando chove e as crianças estão adquirindo doenças de pele por causa do contato com o Rio. Aqui na terra do Brasil, gente, Rio, desce, solta o VT, vai. Um rio em chamas. Foi assim que ficou o Calombé em Duque de Caxias no último domingo, depois que um morador que vive às margens do Rio colocou fogo num lixo no quintal de casa. O fogo se alastrou para o canal, que está contaminado de óleo e produtos químicos despejados por fábricas locais. Mas como um rio pode pegar fogo? Este ambientalista explica que só o calor é suficiente. É um volume de óleo muito grande. E hoje o dia está um pouco nublado, então está mais tranquilo. Mas no dia de calor, a possibilidade de ocorrer novos incêndios aqui, ela é enorme. Eu acho que tem que haver uma atuação imediata da defesa civil, do corpo de bombeiro e dos órgãos ambientais, para evitar aqui uma tragédia. O Rio Calombé corta pelo menos cinco bairros aqui de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A contaminação com óleo e resíduos químicos é tão grande que a preocupação vai além da questão ambiental. Moradores que vivem às margens do rio correm sérios riscos de saúde. Na Baixada Fluminense, ao longo desse rio, muitas famílias bebem água de poço. E muito provavelmente houve uma contaminação também aqui do lençol freático. E isso pode estar contaminando a água que as pessoas bebem. Os filhos de Andréia estão com manchas e micoses na pele. Ela acredita que seja da água contaminada. Quando chove, o rio transborda e a água poluída invade as casas. Aqui chega tempo de chuva, ninguém pode sair, ninguém pode entrar. A gente sai com água para cima do peito. É o exemplo da forma com descaso com que estão sendo tratados os rios da Baixada Fluminense. Todos esses rios, esses canais, eles deságuam na Baía de Guanabara. É responsável pela poluição da Baía. E o que nós estamos vendo aqui é uma situação muito preocupante da ocorrência de novos incêndios, inclusive com risco sob a vida dos moradores. O impacto ambiental é enorme. Eu lembro que em governos anteriores, os japoneses deram quase um bilhão de reais aqui para ajudar na expulsão da Baía de Guanabara, desses rios, etc. Nada aconteceu. Nada aconteceu. E essas pessoas não vivem. Elas sobrevivem. Apenas sobrevivem. Convivem com o feio, com a miséria, com a falta de perspectiva, com a falta de esperança. É aí, é nesse ambiente que começa a violência. É nesse ambiente que começam todos os problemas da nossa nação. É aí, é exatamente nesse ambiente que tudo começa. É só as autoridades se coçarem e pensarem um pouco e deixarem de ser tão egoístas como são. Deixa eu falar sobre esse assunto agora, mais um pouquinho sobre esse assunto com a Natasha Franco. Ela está comigo ao vivo. Oi, Natasha, o que você tem mais a falar sobre isso, hein, querida? Fábio, a gente trouxe aqui ao vivo para o telespectador do Brasil Urgente Rio, o secretário Carlos Mink, secretário estadual do ambiente. Secretário, vocês já identificaram durante uma reunião as empresas suspeitas de poderem poluir o rio Calombé, né? Bem, nós já tivemos nessa área, há alguns meses atrás, interditando duas empresas que falsificavam combustível. E o comandante Padrone, coordenador da SICA, teve com uma equipe há poucos dias atrás e verificou que há 14 empresas potencialmente suspeitas. Elas trabalham na maldade, elas jogam essa borra de óleo de noite e no fim de semana para escapar a fiscalização. Mas nos próximos dias a gente vai entrar uma a uma, que isso é crime ambiental e é crime contra a vida das pessoas. Elas podem pegar cana braba por fazer isso. Então nós vamos entrar nas empresas, identificar que o bypass passa debaixo da terra e cai no rio Calombé. Nós temos aqui, inclusive, para o nosso telespectador, o mapa do rio Calombé, as empresas que nós identificamos e milhares de pessoas que moram aqui em volta. Isso tudo também vai cair na Baía de Guanabara, né? Com a refinaria Duque de Caxias, que é próxima daqui, nós fizemos uma auditoria, um termo de ajuste de conduta. Eles começaram a fazer obras importantes que vão reduzir até 90% da poluição do ar em Caxias e na Baixada e 92% da carga orgânica e oleosa. Essas empresas são empresas que trabalham com óleo, que reciclam óleo, que trabalham com produtos químicos. A licença passou para o município de Duque de Caxias. Mas nós, Estado, reunimos agora de tarde com o município e vamos atuar com a CICA, com a Delegacia de Meio Ambiente, com o Batalhão Florestal e vamos dar uma dura. Essa turma que estiver infringindo nesse erro vai pegar uma cana braba, porque isso não é admissível. Fábio? Miki, muito boa tarde para você, obrigado pela sua presença aqui no programa, muito me honra tê-lo aqui conosco. Agora, evidentemente, Miki, essas empresas, elas têm alguma conotação multinacional, tem outras empresas estrangeiras no meio dessas que estão ali à beira do rio, ou não? Estou te perguntando isso pelo seguinte, porque tem muita gente que vem para cá, acha que pode fazer o que quer da maneira que quer, burlar a fiscalização e pronto. E, na verdade, eu vou mais a fundo, essa é tentativa de homicídio com aquelas pessoas que moram ali à beira desse rio. Ô, Miki, você está coberto de razão, é tentativa de homicídio mesmo. Tem empresas nacionais e tem empresas que são sócias de multinacionais. Aliás, a Chevron, que é uma multinacional, fez uma lambança e a gente conseguiu até com a ANP interditar por muito tempo a operação dela. As pessoas acham que podem vir aqui e fazer qualquer lambança diferente das leis mais rígidas nos seus países de origem. Agora, uma coisa é certa. Nós, depois de muito tempo, você falou uma coisa importante, o saneamento. Fizeram as estações de tratamento na Baixada e não fizeram os tubos, as conexões, as elevatórias. Nós, agora, estamos recuperando as estações de Pavuna, Sarapuí e botando elas para funcionar. Os governantes, imagina a cara de pau, inauguravam estações de tratamento sem tratar um litro de esgoto secas. Isso é uma coisa. E outra coisa é a poluição industrial. A gente botou a Reduc na ordem e essas empresas, a gente vai entrar uma por uma. E vamos ver qual está jogando de noite óleo que causa a morte das pessoas e poluição da Baía de Guanabara. Essas pessoas, além, essas empresas, além de pagarem pela reconstituição de tudo e indenizar as pessoas que foram vítimas, elas vão pegar uma cana braba que a lei de crimes ambientais dá até cinco anos de prisão para esse tipo de crime. Ô, Mico, eu vou ser muito honesto aqui, vou ser muito sincero. É pouco. Cinco anos é pouco. Eu vou além dessa questão. Você já parou para pensar? Eu tenho certeza que sim, porque você é um especialista sobre esse assunto. A gente sabe que você é um defensor do estado do Rio de Janeiro, sem querer aqui fazer nenhum elogio, mas é uma verdade. Você sabe disso. Quantas praias a Baía de Guanabara já não perdeu ao longo dos anos por conta de situações assim? E mais, quantas e quantas famílias não morreram? Quantas crianças não morreram por conta desses crimes ambientais? Você está coberto de razão outra vez. Bom, primeiro lugar, a falta de saneamento já é a primeira causa da mortalidade infantil. As chamadas doenças de veiculação hídrica, que são causadas pela água contaminada. Nós já conseguimos acabar com todos os lixões em volta da Baía de Guanabara. O de São Gonçalo, Itaoca, o Babi, de Belforrocho, e o Gramacho, de Duque de Caxias, apoiando os catadores, mas ainda falta muito mais, remediar os lixões. Estamos ampliando o saneamento e temos que estar em cima das empresas que poluem. Tudo isso junto polui o rio, polui a Baía, polui o ar que as pessoas respiram, acaba com o pulmão das pessoas. E isso é um crime, você tem razão. Crimes ambientais e crimes contra a vida. Esses cinco anos que eu falei é da lei de crimes ambientais. Mas se for caracterizado, como você falou, uma tentativa de homicídio, aí você pode botar mais 20 anos em cima, que é o que essa turma merece por essa lambança e essa irresponsabilidade. Até porque, Mink, para a gente finalizar logo, por favor, já agradecendo a sua participação, até porque o discurso sobre a Baía de Guanabara ninguém aguenta mais. Há décadas a gente ouve só discurso, né, injeção de grana, de dinheiro, licitações. Quer dizer, é dinheiro que a população não vê, não enxerga. É dinheiro que, para nós que estamos aqui do outro lado, eu não estou fazendo nenhuma acusação, mas é dinheiro que, para nós aqui, cidadãos simples, pobres, mortais, é dinheiro que dá a sensação que foi roubado. Porque esse dinheiro simplesmente não aparece, só fazem discurso em cima da Baía de Guanabara, e a Baía de Guanabara há anos está se deteriorando. Só para a gente finalizar aqui, Mink. Olha, você tem razão mais uma vez. Eu fui um dos que mais critiquei o PDBG por gastar dinheiro e não tratar esgoto. Mas agora mudou. Nós estamos na Estação Alegria com 2.500 litros por segundo, Sarapuí mil litros por segundo, e acabamos com os lixões em volta da Baía. E a nossa ideia é, em dois anos, podermos mergulhar em praias como Urca, Praia Vermelha, até a Praia da Moreninha, a gente vai poder mergulhar na ilha de Paquetá. Agora a gente vai botar esses investimentos no computador, para os jornalistas, os líderes, acompanharem mês a mês a rede que está sendo feita e a carga orgânica que está saindo da Baía, para não ter como no passado estação seca sem tratar um único litro de esgoto. Obrigado, Carlos Mink, secretário estadual de Meio Ambiente. Obrigado, Natasha Franco, por todas as suas informações. Obrigado, Mink, um abraço para você. Muito obrigado pela sua presença hoje aqui no nosso programa. Um abraço. Até lá. Tchau. Saudações ecológicas e libertárias. Tá bom. Um abraço. Obrigado. 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 O que é o que é o que é?